Agora você vai para o World Pro, é isso? Você já sabe os caras que você vai enfrentar lá? Mais ou menos. Ah, tipo, na verdade sei, porque o formato do World Pro... Tá longe? Fica mais um pouquinho, ou então a gente põe mais pra trás. É, pra eu ficar aqui na cadeira. Mas eu tô ouvindo até que bem. É, eu também. O formato do World Pro é diferente, né? Lá, só podem duas pessoas de cada país. No campeonato mundial, né? Então, se tem mais pessoas do mesmo país, elas têm que lutar entre si pra poder sair só um. Porque o outro, o segundo, entra pelo ranking da categoria. Entendeu? Então, o primeiro do ranking da categoria, por exemplo, o 8-5, vai entrar direto pro mundial, pro campeonato mundial. E o outro brasileiro, ou outra pessoa de outro país, vai entrar pelo qualifier, né? Que é onde todas as pessoas lutam com todos. Antes do campeonato começar, hein? É tipo um brasileiro antes do mundial. Todos lutam contra todos. E você tá entrando por essa via, né? É, pelo qualifier. Pela via, pelo lado mais difícil, né? É, pelo lado mais difícil. Quem que tá entrando pelo ranking? Acho que é o... Quem tá na minha categoria é o Lucas Galberto, que lutou ontem com o Tainá. Acho que ele tá na noite, sim. Se eu não me engano. Eu pensei que era o Isaac, né? O Isaac Bahiense. Ele perdeu, né? Ontem. Perdeu. Perdeu. Pensei que fosse o Isaac, mas não sei. Mas enfim, eu só sei que eu vou ter que fazer qualifier, né? Mas você já sabe mais ou menos quem que é que tá com você? Tem, tem alguns. Tem alguns. O Alex tá, entendeu? O Isaac também. Tem um monte de brasileiro. Quem que você... Com quem que você queria lutar? Como assim lá no qualifier? É. Tem alguém? Ah, vou ter que lutar com todos. Conta todos. É. Tipo, quem fizer mais pontos, ganha, entendeu? E sai. Por exemplo, eu luto com o Isaac e finalizei. Aí, tipo, finalização vale uma quantidade de pontos, vantagens, decisão, entendeu? Aí vai somando. Sim. Quem tiver mais pontos, o primeiro passa. Entendi. É bravo. É difícil. É quase mais difícil que o evento. Exatamente. Entendeu? Mas quem sair de lá, já tem muito potencial aí pra ganhar a chave. Entendeu? E se você ganha esse World Pro? Nossa. É o campeonato talvez, é o mais importante do mundo esse? É. E é o que mais paga, não é? É. Quantas dólares você vai botar no bolso? Acho que uns 10 mil dólares. Nesse dólar. Que o dólar suba mais então, né? Mais o cinturãozão, né? O cinturão também é um cinturão. É um cinturão de ouro? Ele é banhado. Banhado? É. Legal, hein? É um biché. 10 mil doleta, agora vai ser bom pra você, hein? Que churrasco, hein? E você tá indo semana que vem? É. E você tá indo semana que vem? E você tá indo semana que vem?